O judô do Piauí continua brilhando. No ano de 2016 foram várias conquistas. Stanley Torres coleciona bons resultados. 2016 foi o melhor ano em relação a medalhas devido ao Campeonato Brasileiro sem o Troféu Brasil. Duas medalhas de bronze são muito importantes e com essas medalhas eu espero uma convocação para a seletiva olímpica, que deve acontecer agora em janeiro. Stanley Torres tem como meta o Grand Prix que vai acontecer em novembro em São Paulo. Continua o mesmo trabalho que a gente tem feito desde seis, sete meses atrás, que foi o que me ajudou muito nessa busca para essas medalhas. Aí não tem nenhum descanso. Acho que essa semana que eu voltei do Troféu Brasil, descansei dois dias e já voltei o treino intenso. E o GP a gente tem um objetivo que é melhorar a nossa classificação. Ano passado a gente foi em sétimo lugar e a gente vai para lá para tentar pelo menos melhorar essa classificação. Nós já estamos no nosso terceiro ano nessa competição. Classificamos em 2013, já competimos em 2014, 2015 e agora está para 2016. Então esse evento vão os melhores hábitos, os melhores tédios, os melhores atletas. E eu fico muito feliz de estar com a equipe nossa, a Associação Judoqueiroz. Entre competições e treinos, o judoca piauiense está de olho na seletiva olímpica. A seletiva olímpica deve acontecer agora em janeiro. Vão mais ou menos os dez melhores atletas do país. Eu devo ser convocado, ainda não recebi esse convite da CBJ. Mas pelos resultados que eu tive esse ano, eu e o Queiroz a gente tem conversado e acho que pode ser... Que é uma realidade. Que pode ser que eu seja convocado. Realmente o Piauí merecia estar na elite do Judo Nacional. Não só por um atleta como é o caso do Stanley, da Sarah e de vários outros, mas sim por uma equipe forte. Com esses resultados, quando sair a convocação da seletiva olímpica, eu creio que o Stanley vai estar. Então a gente trabalha a crença toda para chegar no ápice e ter os resultados como o Stanley está tendo. O Grand Prix vai acontecer entre os dias 6 e 7 de novembro em São Paulo. O técnico Queiroz Filho destaca que essa competição só tem os melhores do Brasil. Ele até avisa, essa é a elite, essa é a Série A do judô brasileiro. Se nós não temos nenhum time no futebol ou na Série A, é uma pena. No judô sim, nós estamos entre as 12 melhores equipes do país. No ano passado ficamos em sétimo e poderíamos ter ido mais longe. Nós temos uma equipe fortíssima. Nesse evento, cada equipe, não só o estado, mas a equipe, já que 90% das equipes é do sul do país, nós podemos contratar dois atletas de outro estado. Queiroz Filho trabalha com atletas de alto rendimento, mas são os pequenos que falam do futuro do judô piauiense. Eu levo mais assim, a pena que eu pratico mais, que eu tenho mais, que eu acho que eu tenho mais futuro, é no judô. Agora é lutar e ganhar. Ganhar campeonato, chegar e levar medalha para casa. Entre treinos leves, a garotada mostra a cara do futuro judô e dá um tchau para um futuro bem próximo, aonde eles podem estar brilhando nos melhores tatames do Brasil e do mundo. Tchau, obrigado!